Oi gente, eu sou a Dorinha, se inscreve aqui no novo canal Lesbinha Agora, nesse canal, não vai ter vídeo de boi e nossos amiguinhos Esse é o mini boi da cara preta e o boi e os outros boi daqui, gente Então já deixa o like aqui nesse canal e se inscreve pra ajudar bastante Criança que tem medo de careta Boi, 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 boi da cara branca Pega essa criança que não quer comer a janta Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, 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 boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Sim, 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 eu pego ela sim Se não comer a comida, vou levar ela pra mim Boi, boi, boi do corpo roxo Pega essa criança que não quer comer o almoço Boi, boi, boi da cara branca Pega essa criança que já quer comer o almoço Pega essa Boi, boi da cara branca Deиз yo suuuum Pega essa criança que não quer comer o almoço Ah, oi, various Não me pego, maldade Pega essa criança que não quer comer o almoço E acabaram todos os bebês que estão causando. Não, quer comer outros gostos? Vamos, chame logo o caçador. O boi da cara preta já chegou aqui no banjo. Ei chefe, recebemos mais uma ligação. O boi da cara preta tá lindo e pega todas as crianças da cidade. Então tente capturar todos esses bois que estão causando por aí. Boi da cara branca, pega essa criança que não quer comer a janta. Sim, 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 eu pego ela sim. Se não comer comida vou pegar ela pra mim. O boi da cara preta já chegou aqui no banjo. Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. O boi do corpo roxo já chegou aqui no banjo. Avisa a criançada que eu vou pegar todo mundo. Boi da cara branca, pega essa criança que não quer... Oi gente, eu sou a Matilda. Eu tô aqui no canal da Duda de novo. Mas esses dois boi da cara preta... O boi da cara preta já chegou aqui no castelo mal assombrado. Agora eu preciso da ajuda da polícia ou da minha irmã Dora pra chamar alguém pra me ajudar. Boi da cara preta, pega essa criança que não tem medo de careta. Boi da cara preta, pega essa criança que não quer comer a janta. Não, 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 não. Sim, sim, sim. Agora eu pego ela sim. Se não comer a comida eu vou pegar ela lá. O boi da cara preta e o... E o boi dos outros boi daqui gente, então já deixa o like aqui nesse canal e se inscreve pra ajudar bastante. Obrigado.